Olá, portuístas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise da terceira jornada da Champions, pessoal do Porto de Marseille. Terceira jornada, segunda vitória, desta vez por 3 a 0, com golos de Marega, Sérgio Oliveira de penalti e Luís Dias, num golaço também. Luís Dias, como é que tu viste esta mudança de chip, usando aqui uma expressão do Sérgio de Conceição, para a Champions, não é? Eu já agora lanço também a tua palavra com a questão de se calhar este modelo é um modelo para a Champions e não para campeonato. Não achas o mesmo? Acho, mas acho sobretudo uma coisa, que a palavra-chave é de facto mudar o chip ou como eu disse também na análise ao Passos de Ferreira-Porto, o Porto tinha que, de alguma maneira, varrer este jogo com Passos de Ferreira e retomar o caminho que estava a ser seguido desde o Gil Vicente. Gil Vicente, Olimpiakos, e depois viria Passos de Ferreira e Marseille. O Passos de Ferreira foi ali um tropeção e tu até acrescentaste e disseste, tem que se fazer o reset desse, o reset do momento e voltar atrás ao momento Olimpiakos. E foi de alguma maneira isso que sucedeu. Acho que, primeiro, o Porto entrou com uma atitude completamente diferente. a jogar com mais intensidade, a jogar com mais pressão, a jogar também. Vi isso várias vezes no jogo e que me agradou bastante, embora ainda tenha que ser muito mais trabalhado e muito mais melhorado. Mas o futebol do Porto parece que estava naqueles treinos em que a equipa não pode dar mais do que um, dois toques. Cada jogador não pode dar mais do que um, dois toques. E era sempre passar à primeira. E nisso o Porto enervava, porque tinha jogadores tecnicistas para fazer isso bem, enervava um bocadinho o Marseille. E depois, uma equipa muito mais, muito mais matreira, uma equipa muito mais de Champions do futebol que no Porto. Uma equipa que sabe jogar na profundidade, que sabe, que joga com grande objetividade e isso, aliás, é a marca do Sérgio, não é? Ele não gosta de um jogo muito entretidinho, muito bonitinho, mas sem objetividade. O Porto teve isso. Não quer dizer, o Porto também teve um bocadinho de sorte do jogo, porque o Porto entrou muito bem, marcou muito cedo. depois houve o penalti, o penalti falhado, que poderia ali haver alguma revolta, mas mesmo assim o futuro do Porto esteve sempre, não, acho que não, porque também acho que não, porque o Porto esteve sempre a dominar os momentos do jogo e se havia, aquilo que se estava a intuir a cada momento é que o futuro do Porto ainda pudesse marcar mais um golo. Então, na segunda parte, nem se fala que foi um domínio completo, um domínio completo. Achas mais então que foi uma questão, o que falhou foi mais atitude? Atribuís mais a atitude a esta mudança, a esta diferença? Por um lado atitude, por um lado jogar, jogar num modelo, ou melhor, jogar com base numa equipa que dá confiança ao treinador. O treinador não prescinde de um Otávio, o treinador não prescinde de um, neste momento de um Sérgio e de um Uribe, não prescinde de um Marega, não prescinde de um Corona, de uma BEMBA. Portanto, são aqueles elementos que ele tem confiança absoluta e, pá, isto agora é para, não se pode perder, tem que se jogar, tem que se ganhar, tem que se... é chegado o momento de dar a volta à situação e, com esta equipa, é claro que com outros jogadores acho que é um muito bom espírito, se a gente já tem falado nisso, há muito bom espírito, vê-se claramente em variedíssimos portugueses. Isso nunca esteve em causa, acho eu. Isso nunca esteve em causa. Agora, esta equipa é uma equipa de confiança, é uma equipa de base e eu acho que também o Porto tem que começar a alimentar, digamos assim, um modelo de jogo, se quisermos, com base, por exemplo, tendo por base uma equipa, uma equipa base, não é? Eu, para acaso, não estou tão de acordo, mas é a tua visão, para acaso, eu acho que se o Sérgio... Para, eu até naquela equipa que eu propunha, eu incluía, por exemplo, o Fábio Vieira, ele acha que, se calhar o Fábio Vieira é um elemento que eu acho que ele vai apostar, acho que sim, tem dado alguns sinais nesse sentido, mas o Fábio Vieira está atrás de um Otávio de caras, porque ele vê no Otávio tudo aquilo que ele pretende um jogador. O Otávio também tem alguma técnica, tem, embora seja, por vezes, errático, mas é um jogador que dá uma intensidade muito grande, é um jogador que dá tudo em campo, é um jogador que defende muito, e hoje jogou pancada de todas as formas efetivas, mas pronto, o Porto acho que foi sempre... acho que globalmente, analisando agora um bocadinho mais o futebol em si, acho que o Porto foi sempre superior, sempre superior, sobretudo, ditou sempre os momentos do jogo, não é? Sim. Acho que controlou sempre o jogo, controlou sempre o jogo. É um grande... E depois, na segunda parte, até se viu, outra vez, um desperdício de oportunidades imperdoável quase, imperdoável. Sim, sim. E eu, já agora, ainda bem que tocas na questão do Fábio Vieira, que já agora começo por aí, eu quando vi o 11, e eu pensei logo, como é que é possível, é uma injustiça tremenda, acho que até é falta de gratidão retirar-se o Fábio Vieira desta equipa, porque acho que o Fábio Vieira estava claramente a ser dos melhores em campo, se não, mesmo o melhor nos jogos em que jogou, até que o Otávio esteve fisicamente limitado, ou mesmo lesionado. E jogou com o Olympiacos, foi ele que abriu. Exatamente, exatamente. Por exemplo, é um dos jogos, por exemplo. Portanto, não gostei do 11 nesse sentido. Agora, eu percebo este 11. Nós hoje, até nas perguntas que a malta nos ia fazendo no Instagram, eu achava mesmo que o 11 hoje ia passar por aqui, pelo Marega, pelo Corona na frente, pelo Dias, de facto, sim senhor. Mas eu acho que se o Sérgio Conceição acha que é assim que vai dar a volta, e o dar a volta para mim é o campeonato. As Champions, o Porto está a fazer a abordagem mais inteligente possível. Esta fórmula, este 4-3-3, resulta nas Champions. Já resultou há dois anos que o Porto faz uma série de grupos, uma fase de grupos e inacreditável, inclusive aos quartos de final das Champions, um 4-3-3 praticamente, porque salvo erro até não inscreveu o Soares, e depois o Abubá Carlos e o Noos, foi assim qualquer coisa, e o Porto viu-se esforçado a jogar só com o Marega, na frente. E o 4-3-3, com o Marega na frente, resulta muito bem neste tipo de formato, porquê? Porque tu jogas contra grandes, jogas contra equipas grandes, equipas estas que te vão dar espaço, equipas estas que dão oportunidade ao Porto... Que vão jogar o jogo pelo jogo. Jogo pelo jogo, dão oportunidade ao Porto de explorar o contra-ataque, que o Sérgio é muito... é quase um treinador um bocado à la italiana, uma equipa bem compacta, e depois quando pode romper pela frente... Hoje o futebol do Sérgio estava como um peixe na água. Exatamente. A grande questão é essa, e eu acho que ele não pode olhar para esta crise que o Porto está a ter no campeonato, olhando para os da sua confiança, porque no Passos Ferreira também jogou o Corona, estava em calateral, mas jogou o Otávio e o Marega na frente e nem se viram. Percebes? Eu acho que... Jogou o Sérgio Oliveira e o Uribe também, e jogou o Mbemba. Acho que a questão não vai por aqui. Eu acho que a questão é... Esta fórmula resulta muito bem nas Champions, é de manter, já que o City resultou, não fosse o tremendo roubo, que não tem outro nome, o Porto até se caia a sair de lá, pelo menos com o empate. Isto resulta muito bem, eu acho que ele tem que olhar para o campeonato, e deste jogo tu já disseste tudo, e nem vou acrescentar que isso concordo plenamente, é um jogo com um controle absoluto, perfeito, do mínimo. Não dá para 4 ou 5 porque não caiu. O problema é o campeonato, e se tu vais abordar o próximo jogo desta forma, tu não marcas um golo, porque vais ter o Marega com 3 de centrais em cima dele, mais 2 laterais a tapar, quer o Córdena, quer o Luís Dias, e não fazes nada. Portanto, é isto que o Sérgio tem que saber. Mas, Dragão 8, também há aqui uma coisa que nós não nos podemos precipitar, que é o seguinte. a resposta para este jogo, digamos que, surtiu efeito, obviamente. Agora vamos ver qual vai ser a resposta para o Porto Portimonense. É isso. Mas a resposta... Podemos especular, mas podemos tentar adivinhar o que vem na cabeça do Sérgio, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mas eu acho... Digo, se ele apostar um bocadinho neste tipo de solução, é uma solução que pode sair frustrada. Isso estou de acordo. Pode, porque, por exemplo, tu referiste aí o jogo do Gil Vicente, que até é um jogo um bocadinho... Novo lado, vou chamá-lo assim. O jogo do Gil Vicente foi, sobretudo, um jogo de regeneração. O Porto vinha de sofrer muitos golos, estava sempre a sofrer golos e parece que reiniciou um caminho com outra consistência defensiva que deu continuidade no Olimpíacos, mais nesse sentido. Nesse aspecto, sem dúvida. Mas lá está a questão do processo defensivo, por exemplo, no último jogo, a gente também abordou essa questão, foi muito a questão da linha defensiva. Hoje tu tiveste a melhor defesa possível, é claro que é o Sarre que tem que jogar, não é o Diogo Leite. Não tenho a menor dúvida. Não sei onde é que o Sérgio Conceição foi buscar... Eu vou dizer uma coisa que, se calhar, vou ser crucificado, mas eu... Há haver um elemento a retirar a defesa, era o Pepe. E eu retirava o Pepe. E apostava, apostava. Ou então, era o Pepe e o Sarre. Mas aí vamos tirar o Movemba, no momento tão bom de forma que ele está. Mas está muito bem. Não, eu acho que também não é do Europeu. Mas também eu queria acrescentar uma coisa, Dragão Oito. Eu acho que não foi só a questão da extrema defesa. A extrema defesa também fez a diferença, sobretudo, por ter lá um Zaidou. E o Zaidou está a enxercer. Exatamente. E ele a nível defensivo é... Enxercer as medidas. A todos os níveis. A todos os níveis. A maneira como ele se incorpora na frente. Como ele vem defender. Como ele vem dobrar as falhas dos colegas. Mas, como ele vem também cortar o jogo mesmo quase como central. Excelente. Excelente. E depois também. O futebol Clube Porto hoje soube defender na frente. Hoje foi toda a equipa a defender. Isso aí... Isso é verdade. Isso aí dou os parabéns ao Sérgio Conceição. Sim. Ele diz muito isso. Quando estamos mal a defender, não é a defesa ou a extrema defesa que está mal. Nem é o Marquezine, nem são os centrais, nem os laterais. É a equipa. E nesse aspecto o Porto hoje defendeu muito melhor. Mas é como tu dizes. Porque o Porto esteve num jogo que queria. Aliás, há um dado paradigmático. Na primeira parte, o futebol Clube Porto tinha muito menos posse de bola do que o Marcelo. Porque o futebol Clube Porto estava quase a jogar no erro do adversário. E a fazer isso maravilhosamente. E assim, eu estou a falar do Sarro. Também podem dizer, mas o Sarro fez um pênalti. Pá, fios, pronto. Mas eu acho que dá outra segurança. É um jogador com muito mais presença, não é? Do clube. E eu leito, infelizmente. Infelizmente. E eu não quero estar a ser injusto porque ele é um rapaz da nossa formação. E eu sei lá, ele se torne o melhor central do mundo. Mas eu acho que ele está perto de ser considerado até sequer um bom central. Sinceramente. Digo isto com muita pena. Acho que é um jogador bastante limitado. Acho que o Sarro, a não jogar o Pepe. Claro que se o Pepe estiver bom, estiver bem. Mas não vai estar em muitos momentos da época. Porque o Pepe tem 37 caminhos. Não vai estar. E nós não podemos iludir aquilo que já temos falado, que o Pepe, a posição dele é sobretudo como defesa central, mais do lado direito. Exatamente. Eu concordo contigo, não é? O Sarro, eu acho que este ano vai ser muito solução porque combina melhor com o Mbemba, ou com o Pepe ao lado. A verdade é essa, não é? Eu também não gosto muito de ver o Pepe do lado esquerdo. Mas agora só também, por mais esta notinha, tu há um bocadinho falaste que se era só questão de atitude. Não, não foi só questão de atitude. Mas também foi sobretudo questão de solidariedade da equipa. Repara uma coisa, nas Champions também é muito mais fácil teres boa atitude. É verdade. Eu já disse isso. É verdade. Eu nunca vi o Sérgio Oliveira correr tanto como hoje. Exatamente. Mas não é o único. Olha o jogo que o Corona faz. Fanado, desgastado, sem ideias. Que o passo foi. Sem ideias. Mas faz um jogo. Sem vontade de defender. Estou de acordo. Um jogador que eu queria realçar hoje. Queria realçar hoje. Houve uma determinada altura que eu vi esse jogador a fazer passos muito certinhos e depois fizeste, digamos, fizeste exercício comigo mesmo. Deixa-me estar um bocadinho atento ao Uribe. O Uribe fez um joguão. O Uribe estava em todo lado. Em todo lado. Mas o Uribe joga sempre assim. Em todas as posições. Joga. Mas eu hoje estive particularmente atento. Portanto, é daqueles jogadores que às vezes a gente parece que fica... Falta qualquer coisa, cara. Mas o Uribe. Falta. Normalmente falta. Eu acho que normalmente falta. E normalmente falta. Mas hoje ele esteve excepcional e irrepreensível. Eu acho que ele não falhou um passo. Não falhou um passo. E interceptava muitas jogadas. Recuperações de bola. Recuperações. Recuperações dava superioridade em termos de ocupação de terreno. Porque ele ocupava muitos terrenos, não é? Muito bem. Muito bem mesmo. Não, e sem dúvida que merece uma palavra. Também merece o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é o melhor marcador da equipa. Olha, pelo menos parece... Foi o grande jogador desta partida. Pronto. Não o único, mas sim. Mas, claro, o Sérgio Oliveira até parece saber marcar penaltis. Que parecendo que nada é uma coisa que dá jeito. E desta vez até marcou para o lado esquerdo, que é o lado mais difícil dos destros. Mas marcou tão bem que ela foi à rede lateral e até fez levantar a rede. Claro, isso não quer dizer nada. Um penalti bem batido, com força colocada, não dá tempo de reação ao guarda-redes. Portanto, é preciso competência. É muito mais que sorte ao azar, é preciso competência. É um grande jogo, de facto, de toda a equipa agora. E eu estou muito curioso em ver o que é que o Sérgio faz no próximo jogo. Acho que o Porto vai alternar entre o 4-3-3 na Champions e o 4-4-3 no campeonato. Eventualmente, o Tarainio lá do Marega. Porque ele, de facto, não dispensou Marega. Eu até pensei nisto. Quando o Marega meteu aquele golo, o Sérgio devia dizer assim. Então, está aqui ou não estava avançado? Está, e ele está lá. A questão é que não pode ser só ele a solução. Nem pode ser sempre ele a solução. É só esse o problema. O Marega é um jogador útil. E por vezes não sabe ser a solução. Nem consegue ser a solução. Como no Passos de Ferreira, por exemplo. Eu acho que o Tarainio tem tudo para fazer dupla com ele no próximo jogo. E o Porto passar para o 4-4-2 com dupla Pioa no campeonato. Esta fórmula é a fórmula que resulta melhor que o Sérgio Conceição. E eu espero muito ver essa equipa, vamos ver. Também, finalmente, o Porto vai conseguir descansar e, se calhar, treinar um ou dois dias. Porque já só joga domingo. Finalmente, tem aqui um interregnozinho. Um bocadinho de tempo. Mas é um jogo que tem que ganhar ou ganhar, não é? Porque o campeonato está à margem zero neste momento. Houve uma altura em que o Sérgio, eventualmente, sobretudo a partir do 3-0, podia ter refrescado um bocadinho a equipa mais cedo. Embora, pronto, a equipa não estivesse em desgaste. Isso não, não estava. Porque o jogo não... O Marseilla estava muito desgastado. Já agora fazendo também uma situação do grupo, o Porto está bem lançado. Se repetir uma situação... O City ganhou, correto? O City ganhou. O City ganhou, quase certeza. Mas o Porto acaba por estar em boa situação. E se fizer uma segunda volta da mesma forma, tem tudo para passar. E eu volto a dizer, eu acho que o Porto tem tudo para ganhar em casa ou City. Sinceramente. Portanto, não tenho obrigação, mas acho que o pode fazer. E o próximo jogo, pode ditar um quase apuramento se o Porto vence em Marseilla? O próximo é já em Marseilla, sim. Ganhar, não é? Fica muito... Mas, de alguma maneira, relativamente ao grupo, eu acho que a equipa que disputará o segundo lugar com o Porto parece-me ser o Olimpiados. E vejo muitas dificuldades no Porto e na Grécia. Então, vejo muitas dificuldades. Pode ser que já não seja preciso. Já me lembrei disso. Pois. Pode ser que já não seja preciso. Agora, a ser preciso, vamos sofrer muito nesse jogo. Porque é o último jogo. O Porto vai a Marseilla, recebe o City e depois é que vai à Grécia. Mas, sem dúvida, com o Olimpiados também pareceu muito mais equipa que o Marseilla. O Marseilla pareceu uma equipa mais fraca do grupo. Sim, sim. Mais uma vez, também, só mais esta notinha, porque eu não me canso de elogiar as nossas pérolas. O Fábio Vieira, quando entrou, às vezes a bola escalda em alguns jogadores. Nele, não. Ele recebe a bola. Pode invitar comigo, não há problema nenhum, que eu sei o que fazer. E, mais uma vez, me lembro, o Vitinha, que dois grandes jogadores que nós tínhamos ali e que pena desperdiçar um deles, e oxalá o Sérgio não desperdiça o Fábio Vieira. Ele parece dar sinais de ir apostar nele. Hoje, até, um bocado simbolicamente, deu-lhe a abraçadeira quando saiu o Sérgio, não é? Sim, sim, sim. Hoje foram dois elementos das escolas a ter a abraçadeira. Ele, de facto, a seguir ao Sérgio, é o que tem mais anos de Porto, naquele 11. Pois. E eu só tenho pena, novamente, de ver depois aquelas substituições, já agora, se há uma nota negativa para o Sérgio hoje, é isso, a faltar dois, três minutos, quer dizer, o que é que vai fazer o Tarame e o Baró? O Baró é sempre assim, é até um jogador que dá-me pena vê-lo a jogar dois minutos por jogo, o que é que... Mesmo assim, ele ainda mexeu ali um bocadinho, mas pronto, mas, de facto... Acho que é uma coisa... Não me acrescenta nada. E o jogo dois permitia perfeitamente, a partir dos 65 minutos, permitia perfeitamente meter um Baró, por exemplo, sem dúvida. O Nakajima também não foi muito feliz porque não teve muito jogo propício. E quando se marcava muito bem para, eventualmente, fazer um golo, o egoísmo do Corona, ao contrário do que aconteceu com o Luís Dias, que fez um passo, uma assistência fantástica, o Corona nesse aspecto, toda a gente sabe que é um grande jogador, tem os pés fantásticos, fez duas assistências e ganhou o penalti, não é? Sim. E ganhou o penalti também. É um dos homens do jogo, sem dúvida. É um dos homens do jogo, é. Mas, globalmente, de facto, um domínio completo, uma equipa muito mais de Champions do que o Marcelo em Porto. Sim, Porto na Champions está irrepreensível, não há nada a dizer. Está-se terminada esta análise, então. Já sabem o habitual, pedir-vos para comentar, subscrever o canal, se ainda não fizeram, fazer likes, ouvir-nos também nos podcasts, Spotify, iTunes, se preferirem, seguir-nos nas redes sociais e estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.